A madrugada de terror Devemos evangelhos assaltaram uma agência bancária Confirme de missão policial Trinta viaturas foram usadas pra tentar parar As igrejas que estavam em alta velocidade Lá na quebrada onde eu moro Só tem piloto de fuga que invade a contramão A cento e ventina por viagem novinha que delira No naipe e na picadilha quando vê os menor passando Dentro do sonata cinza com a peita da gentina Mas pra se jogar pra cima e as novinha tudo pira Com os menor tá com a trilha treinado em assaltar Tranquilidade morador Abre espaço pro trebala Lá na quebrada onde eu moro Só tem piloto de fuga que invade a contramão A cento e ventina por viagem novinha que delira No naipe e na picadilha quando vê os menor passando Dentro do sonata cinza com a peita da gentina Mas pra se jogar pra cima e as novinha tudo pira Com os menor tá com a trilha treinado em assaltar E com o medor da tuas filha Lá na quebrada onde eu moro Só tem piloto de fuga que invade a contramão A cento e vinte na curva e as novinha que delira No naipe e na picadilha quando vê os menor passando Dentro do sonata cinza com a peita da Argentina Mas pra se jogar pra cima e as novinha tudo pira Com os menor da quadrilha treinado em assaltar bala Procuridade morador Abre espaço pro trebala Lá na quebrada onde eu moro só tem piloto de fuga que invade a contramão A cento e vinte na curva e as novinha que delira No naipe e na picadilha quando vê os menor passando Dentro do sonata cinza com a peita da Argentina Mas pra se jogar pra cima e as novinha tudo pira Com os menor da quadrilha treinado em assaltar bala E com o medor e com o medor da tosinha Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri